Agora, você é uma mãe que tá aqui, Daniela. Uma mãe que tá preocupada, né, Daniela? Muito, Ju. Por quê? Bom dia. Bom dia. Por que você tá preocupada com a Gabriele? Então, a Gabriele sempre foi uma menina muito carinhosa, muito amiga. Nós somos mais amigas do que mãe e filha. Certo. A gente tem uma relação de cumplicidade, de verdade. E de um tempo pra cá, ela mudou completamente. Eu não sei o que tá acontecendo, a gente não consegue mais dialogar. Ela sai de manhã, não fala onde vai, fica online no celular e não me responde. Eu ligo, ela não me atende. Eu tento entrar em alguns assuntos de adolescência e ela foge dos assuntos. A gente sempre foi muito cúmplice em tudo. E do nada, ela mudou. Ela mudou. Ela não tá fazendo mais os eventos. Então, você quer ver mesmo? Eu quero, Ju. Então, te prepara. Preciso. Então, te prepara. Aqui é que você vai ver. Nesse monitor. Não olha pra mim, só olha pra cá. Ok? Ok. Boa sorte. Obrigada. Vai precisar. Coloca aí, Rafael. Essa é a sua casa? É a minha casa. Essa é a do portão marrom? Isso. Muito bem. Mas eu não sei que carro é esse. Você vai ver. É um carro. Não é um carro de aplicativo. Essa é a sua filha, não é isso? É minha filha. Muito bem. A Gabriela. É. Ela entrou nesse carro. Esse carro foi buscá-lo, tá? Tá. Ok. Não é carro de aplicativo, não é nada. Isso é alguém que ela conhece e foi buscá-lo na sua casa. Tá? O detetive ficou na porta de sua casa. Chega logo cedo e fica lá. O que vai ter... É um estacionamento? É um estacionamento. Ela está descendo no carro. Ela desceu no estacionamento. Ela desceu no estacionamento. Mas a pessoa que deixou ela, só para você entender, era um rapaz. Ela está sozinha, né? Não, era um rapaz. Agora ela está indo sozinha. Tá. Ela está entrando ali. É um shopping sempre. É. É um shopping perto da minha casa. É? É. Ok. Então, a pessoa deixou ela no shopping. Só para você entender. Mas é um rapaz que deixou ela no shopping. Mas não é carro de aplicativo, não é nada disso. Tá? Bom, ela está indo e o detetive está seguindo ela com o celular. É, e ela está no celular para variar, né? Porque ela fica online direto. Aí é uma loja de brinquedos, viu? Aí ela está olhando por várias lojas. É, não sei o que ela está fazendo no shopping, porque ela está sem dinheiro, né? Sim, mas ela está andando no shopping. Mas ela está numa loja de criança? 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 Ali é uma loja infantil. De roupa infantil. Olha, ela está examinando a loja, as roupas. E aí ela parece que tem até algumas promoções ali. É estranho porque a gente não tem... Você tem filho, não? Não, é só ela. É, só ela e a gente não tem criança pequena na família, não. Bom, mas ela comprou um presentinho lá. Um presente. Comprou um presentinho lá infantil. Ali não é loja de adultos, é infantil. E ela colocou o presente dentro da bolsa dela. Pode ser que alguma amiga... É, eu não vi esse presente. Não, é, pode ser que alguma amiga dela tenha uma criança, alguma coisa. É, também eu não sei quais as amigas dela no momento. Ela tem cartão de crédito? Não. Não? Não. De débito tem? De débito tem. Tá, então dá para saber de onde veio esse faturamento. Aí ela está indo num lugar. Ali me parece uma empresa de telemarketing. Ah, eu sei onde é. Sabe? Sei, sei. É uma empresa de telemarketing mesmo na BR. Pertinho de onde a gente mora. É, então é uma empresa de telemarketing. Ela foi lá, pegou um papel. Olha, ela... É um papel que está na mão dela? Ela está preenchendo alguma coisa. Olha, pode ser que ela esteja procurando emprego. Lembra que eu... É, pode ser, mas... É, pode ser, mas... Ela faz eventos. É, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Bom. Ela tira foto. Não tem nada a ver. Mas ela está... Olha, o Detetive está seguindo ela. E ela voltou para casa. É. Mas ela voltou sozinha? Sozinha, sozinha. Voltou sozinha. Deixa eu explicar uma coisa. É fundamental você saber que ela sabia onde ia. Ela não foi à toa. Ela foi em três lugares. Ela sabia onde iam os três lugares. Ela foi determinada para ir naquele local. Naquele lugar. É isso que você está me falando. Terceiro... Segundo dia. Ela saiu sozinha. Saiu sozinha. Ela está indo ali. Me parece que ali é uma universidade. É, isso mesmo. Tem universidade para onde você mora? Tem, tem sim. É um condomínio aí, onde ela passa na frente. Aí é onde ela entra. É uma faculdade. É uma faculdade. É uma universidade em que ela está entrando lá. Ela vai entrar na universidade. Você vê que ela entra. Ela fica um tempo lá. Ela fica um tempo nessa faculdade. E ela retorna. Eu não sei o tempo que ficou. Porque eu não tenho informações sobre o tempo que ela ficou. Nem o que ela fez lá dentro. Ela ficou mais de meia hora, com certeza ficou. Mas eu não tenho o tempo preciso. Tá. Mas ela ficou mais de meia hora, ela ficou. Aí ela saiu. O detetive continua seguindo ela. Agora, o detetive, só para você entender. Ela está no hospital? Ali é um hospital. Mas é um hospital particular, viu? É, é um hospital particular. É. Ela entrou no hospital. E nesse hospital, a informação que eu tenho é que ela ficou mais de uma hora. Nossa, mas e como que ela ficou uma hora no hospital particular? Não, é um hospital. Pode ser patrulhado, pode ser público, não sei o quê. Não, esse hospital é particular. Pode ser que ela foi visitar um amigo, uma pessoa que ela conhece, que está hospitalizado. Então, tá vendo? Já está tudo muito estranho. Mas isso é normal. Uma pessoa visitar uma outra no hospital. Aí ela pegou um ônibus. Um ônibus, é. Pegou um ônibus. Isso aí. Ela pegou um ônibus. Isso tudo no mesmo dia? Tudo nesse segundo dia. E aí o detetive está de pé no ônibus. E ela não percebe. Ele está filmando ela. E ela está falando no celular. Está falando no celular. Ó, ele está filmando ela de cima, ó, ó, ó. Provavelmente no WhatsApp. É como se ele está segurando a mão. No WhatsApp. Ele está no WhatsApp mostrando alguém ali, ó. Aí a gente, para proteger a identidade das pessoas que ela tem no WhatsApp, a gente tirou, né? Tá. É, ela está na igreja. Ela entrou num santuário, né? É. É na igreja, lá no centro. Isso. Quer dizer, tudo ali na redondeza, por onde vocês moram, hein? Isso mesmo. Ó. É tudo muito próximo. E ela continua sozinha, né? Continua sozinha. Então, ela passa o dia inteiro na rua. Ela pegou, acho que, um negócio ali, um terço para rezar. Está rezando. Desceu. Ela rezou. Mas ela rezou com fé mesmo, viu? É. Opa. Converge, a gente percebe. Então, é isso que eu queria entender, o que está acontecendo. Por que ela não conversa comigo? Agora ela entrou numa loja de eletrodomésticos. Mas eletrodomésticos? Ela está vendo o guarda-roupa? Hã? Guarda-roupa. É um guarda... Aqueles guarda-roupa... Carrinho de criança? Carrinho de criança. Ela está voltando para casa. Voltou para a sua casa. Mas ela não... Você pode perceber que, ao tempo e até, ela está no telefone. Por isso que você disse que ela está sempre online. Ela está online direto. Eu ligo, ela não me atende. Eu mando mensagem, ela não responde. Não, esse foi o segundo dia. Agora, o terceiro dia, você vai começar a desvendar tudo. Fica uma alerta aí. Agora, é inacreditável... Vocês são tão apegados. Você, sua filha, seus pais. Eles são os avós dela. E vocês... Bom... Veja aí o que vai acontecer. E a gente conversa, viu, João? A gente fala muito. Eu falo para ela. Muito, 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 muito. Agora, não mais. Ela não dá abertura. Ela está no celular. Mas ela quase percebeu que alguém estava seguindo ela. Aí nós recuamos. O Dede Livre deu uma recuada. Ela está no âmbito. Aí ela foi em outro hospital. Agora é um hospital público. Ela está no âmbito. Isso. Agora é um hospital público. Ela ficou lá um tempo também. Saiu. Será que ela está doente? Olha só. Presta atenção. Ali é um outro local também. Onde que é? O Catora? Ela está andando ali na... Agora, realmente, aquilo que você falou, procede. Ela está sempre online. Ela está no celular direto. Ela comprou alguma coisa para comer, provavelmente. O que é isso? É aqueles produtos que tem de doce, que vem do norte, sabe? Ela nem gosta de doce, João. Está aqui mesmo. Comeu. A formiga de caçoeira, ela não come doce. É muito difícil ela comer doce. Essa aí que você vai começar a desvendar. Segurou. Vocês têm... Alguém tem ideia do que está acontecendo? Tem? 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 Vocês acham que tem? É preocupante. É muito preocupante. É tão preocupante que você vai ter um choque. Você vai ter um choque porque é mãe. Mãe. Se fosse o pai, ela tem contato com o pai dela? Tem, tem. Então o pai também vai tomar um choque. Tem. Vai tomar um choque. Provavelmente. Ah, vai. Ah, vai. Vai. Bom, mas antes eu quero dizer o seguinte. A Marcela, nossa repórter, conversou com a Karina. A Karina tem um segredo para revelar para a melhor amiga dela. Acompanha a reportagem com a Marcela. Bom dia, João. O segredo de hoje é um dos segredos mais fortes que a gente já recebeu na nossa produção. É um segredo que vai colocar em risco a vida da amiga da Karina. A vida da Amanda. Um segredo mortal. Karina, você tem noção da gravidade do que você vai revelar para a sua amiga? Tenho. E é só que ela mereceu. Não acho. Acho que pode prejudicar muito, não só a saúde dela, mas pode ser mortal, mas eu tenho que revelar. Bom, Karina, você tem uma amizade de cinco anos com a Amanda. O que aconteceu para que você odiasse tanto ela? É, começou que com o tempo, a amizade, a gente começou a ficar muito grudada. Ela ir muito na minha casa, começar a pegar roupa, abrir minha geladeira e comer tudo, não ajudar nas despesas. Assim, eu sou uma pessoa que não liga para essas coisas, só que tem despesas. E ela não ajuda, ela só sabe comer e não é pouco. E pegar minhas roupas, não devolver. Eu acho que começou a ficar pesado, até que uma vizinha falou que ela estava com o meu ex-noivo. E aí, eu não acreditei, porque a vizinha fala de todo mundo. E quando eu fui para verificar a história, porque eu gosto de verificar tudo, eu vi que realmente era verdade. Eu quero que o Brasil inteiro saiba mesmo. É isso que você quer? É isso que eu quero. Eu estou com medo do que a Amanda vai pensar a hora que ela souber desse segredo. Bom, ela vai no palco. Vamos ver o que vai acontecer nessa história agora com você, João. Muito bem. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, João. Ô, Karina, me diga uma coisa. Olha, desculpa a minha... Se for minha audácia. Um todo. Isso é uma falta de respeito, meu. É verdade esse negócio aí? É verdade. É mesmo? É verdade, João. Jesus. É sério? É sério. Mas por que isso? Porque ela fez muita coisa pra mim. Fez coisas máss? Muito ruins. Ela fez coisas máss pra você? Eu não faria isso com ela. Quer dizer... Não, você fez. Não, eu fiz pior. Não, você fez muito... Não sei nem o que ela te fez. Mas que é muito... É muita falta de respeito com o ser humano. Além, não só com o ser humano. Com a outra também. Você fez uma coisa muito séria. Você quer revelar isso pra ela mesmo? Quero revelar. Isso vai dar o que falar, hein? Isso vai dar o que falar, hein? É, ó... Ó, não, meu. Eu quero ver se fosse com vocês aí, meu. Às vezes eu vou falar, ó, oi e tudo. Quer mesmo? Quero. Então vamos lá. Amanda, tá aí? Amanda, pode entrar. Olá, bom dia, Amanda. Pode entrar. Bom dia, João. Tá aqui a sua amiga aí, ó. Ela tá aqui, ó. Que ridículo que você tá fazendo, hein? Que ridículo foi o que você fez comigo. Pra que você tá fazendo isso? Por que você falou ontem lá na sua casa? A gente tava juntas ontem. Na hora de dormir com o meu noivo, você quis, né? Você é doida. Pra que que você foi fazer isso? Abaixa a mão, querida. Abaixa a mão nada. Por que que você não me contou ontem na sua casa? Ah, por que você não me contou do Luiz? Tava almoçando. Por que você não me contou do Luiz? Pra que fazer isso? Ah, é fácil falar, né? É muito ridículo o que você tá fazendo. Ah, pelo amor de Deus. Eu quero que o Brasil inteiro veja quem você é. Eu quero que todo mundo veja quem você é. Fazendo pagar vergonha em rede nacional, né? Traída. Acho que é isso que você queria, né? Você queria que você seja pagar vergonha. Eu quero que todo mundo veja quem você é. Hoje eu teria que estar trabalhando. Hoje eu tô aqui. Então, você me fez perder muito mais do que você tá perdendo hoje. Você é ridícula. É ridícula, né? Ai, meu showzinho que você tá dando. Já entrou dando show. Horrorosa, com certeza. Ah, se liga, menina. Que vergonha isso. É um papelão que você tá fazendo eu passar. Me contasse ontem. Almoçamos juntos ontem. Você falou do Luiz. Por quê? Você falou do Luiz. Ah, é meu ex-noivo que terminei por sua causa. Você lembra dele? Eu não lembro dessa história. O que contou pra você isso? Ah, filhinha, eu vi muito mais do que você imagina. Quem te contou de Luiz? É, não me contou. Não precisaram só me contar. Eu vi. Não tô sabendo de Luiz. Não tá, né? Eu quero saber hoje o que eu tô fazendo aqui. O que você quer me contar? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Você não tem que saber nada. Já se meteu no assunto? Não tem que se meter. Só o Luiz. Ô, vem cá. Chegou já? Tava tudo calmo até agora. As duas ficam olhando uma pra outra. Fica falando pra lá e pra cá e eu não sei de nada. E pra ver o quê? Mas você tem que ver que é a vida dos outros, meu. Mas tem que falar a fofoca pra todo mundo ouvir. Que fofoca, ô. Vai lavar uma roupa, meu pai. Pelo amor de Deus. Fica aí fofoqueiro, se intromete na vida dos outros. Muito. Primeiro que você é invasora. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ô, Amanda, ela vai te revelar um segredo muito forte. Ela vai te... Agora você vai se chocar. Ah, vai. Você vai se chocar. É o que eu espero, porque ela merece. Eu não sei. Eu mereço nada. Merece sim. Merece sim. Eu não mereço. O que é isso? Ô, peraí, ó. Vocês são duas moças. Tinham tudo pra dar certo, ser amiga. Bom, o segredo tem a ver com esse negócio aqui de... Isso aqui é uma... Como é que chama isso aqui, Santos? É de catar borboleta. É borboleta? Ah, é? É. Você canta muita borboleta? Eu já peguei morcego. Porque lá em casa não tem borboleta, só tem morcego. A tua casa é aqui, né? Então. Tem morcego aqui? É, à noite começa a vir morcego. Tem morcego? É, eu canto eles aí. Você canta morcego e faz o que com ele? Depois eu solto, porque os bichos é feio, hein? É feio, é? Loro feio. Ah, fala a verdade. É feio. Você fica com o morceguinho aí. Ele chupa sangue. Porque tá louco. É, Chico. É mesmo? É. É. Ele vem no percoço assim, ó. É. É igual o Conde Drácula. Quem é? O morcego é igual o Conde Drácula. Conde o quê? O Conde Drácula. Conde Drácula. Então. Você falou Dácula. Então, eu não sei falar Drácula, é só Drácula. É, agora você falou certo. Então foi isso, acabou. Ah. Bom, isso aqui vem até caçar borboleta, caçar animais, né? Tem a ver... Isso aqui que é o quê? Pombo? Passarinho? Pombo, passarinho? Pombo branco não, né, meu? Pombo, pombo branco tem também. Tem pombo branco, não tem? Tem pombo branco. Eu já vi pombo branco. É só passar água sanitária e ele fica branco. No lugar preto, passa água... Se você passar água sanitária no animal, no bichinho lá, ele morre. Mas depois fica branco. Mas você tá doido, não pode, você vai presa, meu. É? É, lógico, tá doido. Não faço isso não, pelo amor de Deus. Não leva... Não faça isso com nenhum animal, hein? Pelo amor de Deus. Bom, é o seguinte. É um pássaro. Isso aqui penas dentro de uma gaiola. O segredo tem a ver com pena dentro de gaiola. Eu já sei. O quê que é? Ela cria o urubu ali dentro. Tem o quê? Urubu. Vixe! Urubu? É, é pra levar pra sua casa. Urubu. É pra tua. Tu parece um urubu desse jeito. É pra ver se você cuida deles e para de cuidar da vida dos outros. É urubu. Eu não sei falar urubu. Você falou agora? Então escapuliu. Então escapuliu. É brincadeira, bro. Te conta. Tá vendo? Você ainda dá coda pra ela, Catarina? Ai, você também. É, mas tá vendo? Ela me perturba. Ela se intromete. Ninguém tem que responder ela, viu, gente? Ninguém responde, não. Oi. Ó, que fatura. Ó, que fatura. A moça pode falar? Aqui, olha. Ó, bom. Então é o seguinte. Você quer mesmo revelar esse segredo? Quero, João. Preciso revelar isso. Tem certeza? Tenho certeza. Absoluta? Absoluta. Você tá pronta pra... Alguém sabe qual é o segredo? Você sabe? Dá cem reais pra mim aqui. Cem reais. Vamos ver se ela sabe. Você vai tomar um choque. Quero só ver. Você vai ficar em choque. Vamos ver se ela sabe qual é o segredo. Você vai ver o Brasil inteiro. Qual é o segredo? Segura o dinheiro aqui. Que dico o que você tá fazendo esse papel. Eu acho que a amiga dela tem inveja dela e fez bruxaria perna. Errou. Errou. Errou longe. Errou longe. Quem sabe? Vamos ali na ponta. Cem reais aqui. Vamos ver se ganha. Vem cá. Aí amiga, pega os cem reais. Qual é o segredo? Eu acho que foi traição. Errou também. Errou. Cem reais. Eu tô quinhentos reais. Quinhentos. Tem quatrocentos aí, mas cem, quinhentos. Quem sabe o segredo? Tem a ver com ca... Ó, caçar animais. O segredo. É pássaro. Pena. Dendo de gaiola. Quem sabe? Eu já sei. Você não sabe nada. Eu sei. Você sabe nada. Sabe se intrometer na vida dos outros. Vamos ver a moça aqui primeiro. Segura os quinhentos reais. Quer os quinhentos reais? É bom. Ajuda. Vai ficar... Aproveita o fim de semana. Aproveito. Opa. Qual é o segredo então? Eu acho que ela matou o animal dela. Matou o animal dela? É? Errou. 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 Mas tem a ver com caça animal. Tem a ver. Quem sabe? Do mil. Mil reais. Daqui mais quinhentos. Mil. Quem sabe? Caçou animal. Caçou animal. O que você quer, meu? Eu queria que você me desse mil reais. A semana que vem eu descubro o que é. A semana que vem o quê? A semana que vem. A semana que vem. Vai. Pensa que eu sou do... Eu não tenho dindim. Tá pensando que eu sou tonto? Mil reais. Quem que é? Mil reais, hein, cara? É a última chance que ela vai revelar agora, hein? Vai. Eu acho que ela envenenou algum animal dela. Errou. 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 O que que foi? Agora. O segredo tem a ver com o som dessa vitrola. Ó. Pera aí. Eu vou apertar o número. O segredo será isso? Sai uma música que tem a ver com o segredo. Vou pelo número um. Eu sabia. Uma pombinha branca. Passa no céu a voar. Uma pombinha branca. Já foi? Mais uma música tem a ver com pombinha branca. A número cinco. Mais uma música. Vou dar mais, ó. Mais uma chance. A música tem a ver com o segredo. Vou dar segredo. Presta atenção, então, pra vocês ganharem o dinheiro, hein? Ó. Esta. Número um. Uma pombinha branca. Uma pombinha branca. Passa no céu a voar. Uma pombinha branca. Chegou! Agora. Uma pombinha branca. Número cinco. Uma pombinha branca. O segredo, meu amor, é que sabe aquele frango passarinho que você comeu ontem? Aquele que você tá fazendo já há três meses? Que você adora e lambe até os beiços? É pomba, passarinho! Você é louca! É ela da pomba, passarinho! Eu quero que você morra! Você morra depois de tudo sendo feito! Você acabou com a minha vida! Que pode! Que doideira, meu! Você poderia ter me matado com isso! Que morra! Quero que você morra mesmo! Você é louca! Meu, vem cá, como é que você tá? Vem cá, você tem noção do que você faz? Tenho! Você tem noção do que você fez? Tenho! Isso é normal isso? Ela é louca, João! É louca, eu não sei! Vem aqui, faz favor! Como pode isso? Uma pessoa fazer isso! Acompanha ela lá, vai lá! E diz que é minha amiga, hein, João! Amiga! Eu já fui! Um dia eu fui! Não faça isso com os pombinhos, hein, coitado dos pombos! Abre a porta pra moça aqui! Não faça isso com o pombo não, hein! Eles não merecem, pombinho! Pombinho! Eu, cada barbar... E vê! Dava... Que barbaridade! Cada barbaridade que acontece aqui... Bom, chegou a vez de você saber... Agora o assunto realmente é muito sério, né? Agora da filha... Vamos voltar a um tema realmente sério... Não que aquele não fosse... Também acho sério... Mas eu acho preocupante... E a filha vai descobrir... Quer dizer, a mãe vai descobrir sobre a filha uma coisa muito séria... Mas eu queria dizer... O seguinte... A Luene... É casada há cinco anos com o Fernando... A Luene... Cinco anos com o Fernando... Ok? Só que ela traiu o marido... Com um ex-namorado... Antes da casa, ela tinha um namorado... Ela traiu o marido com um ex-namorado... Só que ela tá casada há cinco anos... Tem uma filha de quatro anos... E tá separada há sete meses... Só que ela acabou se arrependendo... E quer o marido de volta... Ela conversou com a Marcela... É polêmica essa história, hein? Veja aí... No Tudo por Amor de hoje... A gente vai conhecer a história da Luene e do Fernando... É uma história bem forte... É bem forte... A Luene traiu o Fernando... Eles foram casados por cinco anos... Estão separados há sete meses... Tem filho junto... É muita coisa envolvida, né? Como que você tá se sentindo hoje? Sabendo que perdeu o seu marido... Família destruída... Seus erros... Como que você tá se sentindo? Eu estou me sentindo, sim... Muito... Muito magoada, né? Mas eu espero que ele me perdoe, né? Que ele me dê uma chance... Porque eu quero reconstruir minha família novamente... Eu quero ter uma oportunidade... Porque eu sei que eu magoei ele muito... Da onde surgiu a vontade... De trair o Fernando? Como que isso aconteceu? Foi quando a gente teve uma briga muito feia... Eu fui pra casa da minha mãe... E eu encontrei meu ex-namorado na rua... E aí bateu uma vontade de... Querer relembrar os velhos tempos... Porque eu estava carente, né? Eu estava... Um pouco solitária... Porque eu brigava muito com o Fernando... E aí ele se interessou a me dar carinho... Me dar amor... E aí a gente começou a ficar... Eu voltei com o Fernando... A gente começou a ficar escondido... Eu falava pro Fernando que eu ia sair... Pra comprar leite... Pra Isabelle... E aí... Eu ia trair o Fernando... Por que você resolveu voltar com o Fernando? Por que você quer ele de volta? Passou um tempo... O meu ex-namorado... Pegou e falou que ia embora... Que não queria mais... E foi embora... Foi quando caiu a minha ficha... Que o Fernando é o verdadeiro amor da minha vida... Porque ele lutou muito pela gente... Ele lutou bastante... E eu não dei valor pra ele... E hoje eu percebo o quanto que eu perdi... O quanto que isso me fez... O meu relacionamento passado me fez mal... E hoje eu quero reconciliar com o Fernando... Espero que tenha um final feliz... Boa sorte pra você... João... Termina com você... Aí no palco... Muito bem Marcela... Luene... Bom dia... Bom dia... Luene... Eu não tô aqui pra te julgar... Nem devo... Nem eu... Nem ninguém... Cada um sabe muito bem da sua vida... E aí... Cada um é responsável pelo que faz... E pelas suas situações... Tanto que você é responsável... Pelo que aconteceu contigo... Que você tá aqui pra... Justamente... Reatar... Com o seu marido... Fernando, né? Sim, João... Agora, você pode me dizer... Eu não sou terapeuta de casal... De casal... Eu não sou... Nem tenho... E nem sou modelo pra isso... Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta... O seu casamento de 5 anos... Você tem um filho de 4... Quer dizer... Na verdade... Em um ano de casal... Você já teve um neném, né? Isso... Tem uma filha de 4 anos... É uma filha... Então... Um ano de casal... Já nasceu um neném... Isso... Então... Quer dizer... Então... Mal aproveitaram o casamento... Só os dois, né? Isso, João... Muito pouco... Bem... Mas isso foi como a Côte... Vocês queriam ter um filho... Não é isso? Isso... E tiveram essa menina de 4 anos hoje... Me diga uma coisa... É... Que pra mim é importante saber... Como é que era a relação de você e seu marido... Antes de acontecer essa traição? João... No começo do nosso relacionamento... Era muito... Muito bom, né? No começo do relacionamento como? Namoro ou casado? Isso... No começo de namoro... Tá... E no casamento? Foi muito bom... A gente namorou um ano... E já casamos... Porque tivemos a nossa filha... Certo... Deu pra perceber... E aí... Quando eu engravidei... Começou... Que ele é muito calmo... E eu sou muito nervosa... Ele é calmo... Isso... Muito calmo... Agora quando o homem é estourado... As mulheres reclamam... Quando é calmo... Também reclamam... Quer dizer... Tem que ser natural... Não é normal... Tranquilo... Mas você é estourada... Isso... Eu sou muito nervosa... E ele era muito calmo, João... Então eu ficava brava com ele... E brigava muito com ele... E ia pra casa da minha mãe... Todas as brigas da gente... Isso... Você brigava com ele... E você ia? Isso... Eu ia pra casa da minha mãe... Todas as vezes que a gente brigava... Ele ficava em casa... Na boa... Isso... Você xingava ele... Brigava com ele... Isso... E ele fazia o quê? Ele ficava quieto... Calado... Isso... Ficava quieto... Fernando... Você é isso... Fernando... Você é ele... Fernando... E ele... Isso... Ficava quieto... Você tacava panela nele... Ele ficava quieto... Você tacava panela nele? Tacava panela nele... Ele ficava quieto... E ele não respondia... Ele sempre quieto... Porque ele sempre foi muito bom, João... Ah... Você é bom... Você traiu o cara, meu... Ele é muito bom... E ele chegava a ser trouxa das pessoas, porque as pessoas montavam em cima dele. Montava? Montava em cima dele. Porque ele era muito bonzinho, João. Muito bonzinho. É mesmo? Ele é bonzinho ainda. E aí, nenhuma briga que a gente teve, a última briga que a gente teve, foi muito séria. E aí? E aí, eu fui pra casa da minha mãe. Você foi pra casa da sua mãe? Isso. Desci do ônibus e encontrei meu ex-namorado. Nossa, quanto tempo você não via ele? Fazia mais ou menos uns três meses, quatro meses. Você não viu o ex-namorado? É, só de vista eu via ele. Mas quando essa última briga que eu tive com o Fernando, a gente... Você desceu do ônibus? Eu desci do ônibus. Deu de cara com o camarada? Deu de cara com ele. E aí? E aí, a gente conversou, ele perguntou como que tava a minha vida. E eu falei pra ele que não tava nada bem. Que a gente, que eu não tava mais aguentando mais tanta briga. Aí ele falou assim, ah, vamos sair, vamos passear. Que coisa boa. E isso aconteceu que a gente ficou. Que bom conselho, hein? Vamos sair, vamos jantar, tomar uns beer and night. E aí? Isso que aconteceu que a gente ficou, João. Ficou. A gente ficou. Você ficou, ficou. Nesse dia a gente ficou. Não, você ficou, ficou. Ficou de ficar. Ficou. Isso. Ficou, ficou. Ficou num lugar lá. Isso, João. Mas foi só uma vez? Nesse dia foi uma vez só. Não, sim. Eu sei. Eu quero saber se foi duas, três, quatro, cinco. Eu tô perguntando se só foi uma vez que você ficou com ele. Ou mais vezes? Foi mais vezes. Ah, bom. Tomei um suso aqui. Tudo bem. Mais vezes. Isso, João. Quantas vezes mais? Depois eu voltei com o Fernando e saía escondido pra ficar com ele. Você tá brincando. Isso. E o Fernando, bonzinho. E o Fernando sempre na dele, sempre calmo. Bem calmo. Bem calmo. Isso, João. Quer dizer, então, você tinha um amante e um marido calmo. Isso. Eu falava pro Fernando que eu ia no mercado e saía com ele. Esse mercado demora pra fazer compra, hein? Você comprava muita coisa? Eu saía pra fazer compra. Mas comprava muita coisa? Não muita coisa. Ela enxiu o pacote. Eu enxiu o pacote. Enxiu o pacote. Cala a boca, você. Fica quieta aí. Quer dizer que, então, é porque pra ir num lugar fazer o que tinha que fazer, devia demorar, né? É, eu inventava mentiras pra eles e ele sempre acreditava. E o... Gente boa. Ele é muito gente boa. Muito bom. Muito. E aí, o que que deu de você desistir do amante? E aí, eu comecei a ficar com ele. Fiquei com ele um mês. Com esse amante? Isso. Seu ex? Isso. Aí, chegou um certo tempo que não deu mais. Eu falei pro Fernando que eu não queria mais ele, que eu queria voltar com meu ex-namorado, que eu já tava com ele um tempo já. Ah, é? E aí, eu fiquei com meu ex-namorado. Terminei com o Fernando pra ficar com ele. Terminou com o Fernando? Isso. E ficou com o ex-namorado. E o que aconteceu? Fiquei com meu ex-namorado. Fiquei um mês com meu ex-namorado. Depois de um tempo, ele me abandonou. Ele falou que não me queria mais. O ex-namorado te abandonou, não quis mais. Não me quis mais. Ele não quis mais no supermercado contigo fazer compra. Isso, João. Ele não quis mais ficar comigo. Ele falou que ia embora pra Bahia com a família dele. Foi embora. Me deixou. E agora eu estou arrependida e quero voltar com o Fernando. Vamos ver se o Fernando tá aí. Quer dizer, e se o cara não tivesse ido embora, você voltava pro Fernando? João, não voltava. Não voltava? Não voltava. Posso abrir a porta, ver se ele tá aqui? Pode sim. Alô? 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 Alô o quê? Ah? Não me diga. Não me diga. Não me diga, não. Não me diga. Quem era? Não me disse. Ela não tem o que fazer. Tu me paga. Não, tu me paga. Tu me paga. Vai ter troco. Vai ter troco. Tu vai ter troco. Vai ter troco. Vai ter troco. Tu vai ver. Vamos lá no caso aqui da minha amiga Lueni. Vamos ver se a Lueni, o marido do Fernando, ela tá aqui. Tu vai ter troco. Tu vai ver. Me pegou dessa vez, mas calma. Na hora do café, que só falta malha. Calma, vou. Fica quieto. Vai ter troco. Posso abrir a porta? Pode. Vamos ver se o Fernando tá aqui. Pode abrir a porta. Fernando. Bom dia, João. Mas bom dia, prazer. Tem cara de boa gente mesmo. Fernando tem cara de boa praça mesmo. Fernando, tu é calmo mesmo, cara? Tu é tranquilão? Sou bem calmo. Tranquilo na tua. Não é de arrumar compulsão, faz bem. Procura não me estressar com muita coisa. Ô, rapaz, vai muito bem. Vai ver muito. Não vale a pena esquentar a muringa, não. Agora, conversa com o Fernando aí, ô, Lueni. Então, Fernando. Depois de tudo que aconteceu entre a gente, né? Eu queria dizer pra você que eu amo você demais. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Eu sei que eu te magoei muito. Eu fiz você sofrer demais. Você acha que palavra bonita vai apagar tudo que você fez comigo? Fernando, eu quero reconstruir a nossa família novamente. Família? Você pensou na nossa família? Quando você saiu de casa? Quando você me abandonou? Faltava alguma coisa pra você em casa, Lueni? Não, não faltava. Então. Eu não sei. Eu tô surpreso de estar aqui hoje. De verdade. Ela jogava panela em você, ô Fernando? Panela é pouco ainda. É mesmo? É. Jogava tudo, frigideira, tudo que... Panela, frigideira, o que aparecia na frente... É temperamental, né? Nevado. Momento de estresse. É mesmo? Se eu falava que o café tava amargo, meu Deus do céu. É mesmo? Você é assim mesmo? É, eu era bastante estressada, João. Mas você acalmou mais agora? Hoje em dia eu sou mais calma. Tem que ser, né, meu? Não pode. É, mudei bastante. Não pode, não pode se estressar assim. Então, mas isso você tem que provar, né? Falar que mudar, João, é fácil. É, é. Todo mundo fala, né? É, da boca pra fora é fácil, né, meu? Tá triste, né, Fernanda? Tá triste. Lini, tá triste? Lini. Tô, me arrependi, João. E aí, Fernanda? Peraí, Juju, calma, deixa eu conversar com o Fernanda. E aí, Fernanda? Depois que você ouviu tua mulher aí, porque ainda é casada, né? Ainda estamos casados, sete meses separados. Qual é a tua decisão, Fernanda? Então, João, a gente tem uma filha de quatro anos. É. Acho que tem que pesar bastante uma decisão dessa pra... No final, ela é a que vai sofrer mais, né? Dependendo da decisão. E eu não vou mentir. Foram cinco anos que a gente ficou junto. Claro. E... Bom, não vou mentir que eu não tenho nenhum sentimento por ela. Você tem um sentimento de amor por ela, claro. Tenho. Só que ela me machucou muito. É. Foram muitas coisas que aconteceram e... Bom, mas e aí? Não dá pra esquecer isso? Quer dizer, esquecer não vai esquecer, mas não dá pra relevar e começar do zero? Então, como eu disse, João, a gente vai ter que conversar bastante. Você prefere conversar primeiro? Porque... Antes de dizer um sim, você quer conversar? Olha, eu amo ela. Sim, eu acredito. Me dá mais uma chance. A última chance. Me dá mais uma chance. Eu te amo. Vou fazer diferente, Fernando. Você vai ter que provar pra mim isso. Que palavra agora... Mas, João, Fernanda, pra provar, ela tem que estar junto. A distância não dá, né? E aí, Fernanda? Você volta pra ela ou prefere pensar? Eu volto, João. Você volta? Volto. Então, abraça a tua mulher. Abraça a tua mulher. É! Ele é boa praça mesmo, cara. O cara é boa praça, hein? O cara é boa praça. Parabéns. Felicidade pra vocês, pra sua filhinha. Que Deus te ilumine. Muito obrigada, João. Não precisa chorar não, viu? Eu só choro. Só choro de felicidade. Vai por ali, vai por ali. Abre a porta pra eles. Abre a porta. Agora vocês vão saber. Agora vocês vão saber. Na verdade, quem tem que saber é a mãe, né? No caso, a Daniela. Daniela, tá pronta? Tô pronta, João. Pode colocar. No celular. No telefone. E aí, você vai saber agora que casa é essa. Que casa é essa? Que casa é essa? Segurou? Que casa é essa? Mas quem vai te dizer é a tua própria filha. Gabriele, pode entrar, por favor. Bom dia. Sua mãe tá aqui. Conversa com a sua mãe. Bonita. Jovem, menina. Conversa com a sua mãe. Você vai começar com a conversa. Vergonhoso, filha. Eu tento falar com você. Você não tá dando abertura mais. Não, mãe. Mas é vergonhoso passar por isso. Você queria que eu fizesse o quê? A gente sempre foi amiga. E não precisava de tudo isso. Nós somos sempre amigas. É que eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha escolha. Se eu não colocasse alguém atrás de você, como que eu ia descobrir o que tá acontecendo? Não, não precisava, de verdade. A gente sempre foi muito amiga. Então, qual era a saída? A gente sempre foi... É difícil, não. Eu acho que tem algumas coisas que eu posso resolver sozinha, entendeu? Tudo bem, eu concordo. Eu nunca te dei motivo pra você desconfiar de mim. Exatamente. Por você nunca ter me dado motivo. Por você ter sido responsável. Por você ter um trabalho. Você não tá nem aceitando mais os eventos. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É um pouco complicado, na verdade. Tá, mas complicado, você vai ter que me falar de alguma forma. Alguma coisa tá acontecendo. Eu preciso saber. Eu sou mãe. Daniela, Daniela, Daniela. Ela vai falar pra você. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Eu consigo entender você. Eu consigo entender você. Eu consigo te entender. É complicado. Eu consigo. Mas pra uma mãe, saber o que você vai dizer pra ela, vai ser... Até porque você disse, vocês têm uma cumplicidade, vocês têm uma amizade. Então, João, eu entendo, assim, sabe? Tudo que ela tá passando, por ela ter desconfiado, assim. Mas, assim, eu nunca dei motivo, sabe? Mas ela nunca... Mas ela... Isso ela falou. Isso ela falou. Por isso mesmo que ela anda muito preocupada porque você anda irritada, você mudou os seus hábitos, você recusa trabalho, papapá, papapá. Então, eu acho que é muito digno a sua mãe saber, entendeu? O seu pai vai saber agora mesmo. Agora, eu acho que você tem que contar pra sua mãe aqui. Você quer contar ou não quer contar? Não, eu preciso saber, João. Eu acho que ela deveria contar. Ela fala comigo em casa. Se eu tive que pedir a ajuda de vocês, ela precisa me contar. Então, diga pra sua mãe, ô, Gabriela. Então, mãe, é... Mãe, João, veja, ela não me chama de mãe, ela me chama de mamãe. Pra você ver como que mudou a relação. Desculpa, desculpa, realmente. Então, mamãe, eu tô grávida. Grávida? Eu tô grávida de seis meses já. Seis meses? Seis meses. Como você conseguiu esconder tudo isso? Você tá de seis meses? Eu tô de seis meses já. Como assim? Na verdade, eu tô de seis meses e duas semanas. Seis meses? Pra falar bem exatamente. Mas você nem parece, meu. Eu tô grávida. E é um menino. E é um menino? E... Bom, eu não vou perguntar o restante, que aí já é invadir a privacidade. Eu acho que você tem que contar pra sua mãe tão nervosa. Eu acho que vocês têm que conversar. É, tem que conversar mesmo, lógico. É um choque mesmo. Obrigada, Ju. Você é um jovem bonito. Seis meses? Olha, não parece, meu. Não parece. Parabéns. Vamos com Deus. Vai por ali. Vai por ali. Vai por ali. Vai por ali. Tá grave também? Tchau, Brasil. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ah, Juju.